Como ninguém acertou no final de semana passada, agora tá valendo duzentão aqui ó, cem, duzentos, duzentos reais e agora eu vou apresentar pra vocês os nossos participantes. Como é que você chama? Claudair, de qual bairro? Nazaré, Belo Horizonte, e você? Daniel, Santa Luzia. Daniel, Santa Luzia. Wesley Aaron Reis, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Arão Reis. Fernando, Betinho. Então temos aqui, Betinho e Santa Luzia, dois de Belo Horizonte. Quem vai, você já sabe a regra né? Sim. Como é que é a regra então? Acertar o balde. Tem que acertar o balde. Se dois de vocês acertarem, como é que vai ficar? Racha no meio? Ou faz a final? Racha no meio. Pode ser, pode ser. Melhor né? Pode ser. É bom a gente pegar a bola aí. Vamos lá, vou dar dois minutos pra ele então pra poder pegar a bola e se enturmar com a bola. Vai lá, todo mundo aí, vai aí, se enturmar com a bola. Opa, o cara já começou ali ó. Rapaz, eu tô achando que vai sair, viu? Vai sair. Ô Damião, pelo jeito que eles tocaram na bola, esse prêmio sai hoje, Damião. Olha lá ó, só tem craque rapaz ali. Olha! Então vamos lá. Tá valendo o duzentão do Damião. Tensão, correu. Rapaz! Você já começou passando perto. Deu um friozinho na barriga aí, não tá? Meu Deus. Vai Wesley, você vai começar com a bola. Não, nós já tá ajeitadinho ali. Então beijinho na bola. Não, tá tranquilo. Vai lá Wesley. Tomou a distância o Wesley, o cruzeirense. Rapaz! Lá vai o Daniel. Terceiro candidato, primeiro chute do Daniel. Todo mundo atrás do duzentão do Damião. Uh, rapaz! Vocês estão... Ó, tamo aí. Deu um friozinho na barriga, viu? Ó, deu sim. Fernando Valeno, duzentão do Damião. Vai, Fernando! Rapaz! Você mirou na câmera. Acertar a câmera vale também? Não. Segunda chance. Vai lá. Concentrou. Tomou mais distância ainda do que a primeira. Deu uma piorada. Demais, Lu. Deu uma piorada. Tomou distância. Concentrou. Rapaz! Tá piorando, tá? Tá. De qual bairro você é mesmo? Santa Luzia. Atenção, Santa Luzia. Valendo o duzentão do Damião. Segunda chance pra Santa Luzia. Você escutou. Aí você falou o que mesmo? Eu não escutei. A hora que você chutou, você falou o que mesmo? Ai! Como é que é? A hora que você chutou, você falou o que? O que você falou? Falei, ai! Que foi muito longe. Atenção, povo de Betim. Todo mundo de olho no duzentão do Damião. Segunda chance pra ele. Ah, rapaz, que o chutou. Ah, ah, ah! Rapaz! Fechada a segunda rodada. Até agora, ninguém botou a mão no duzentão do Damião. Atenção, você que é do bairro Nazaré, tomou distância. Dessa vez vai, dessa vez vai. Vai lá, cruzeirense. Aqui, todo mundo acertou o rumo, pelo menos. O rumo foi bom. Só faltou encaixas em ser feito lá, né? Só, só. Mas o rumo foi bom. Foi bom, foi bom. É, agora acertar, hein, Damião. Acertar aí, viu? Você quer pegar, não sei, pra ver se dá sorte. Não, deixa eu acertar lá primeiro, lá depois eu pego. Quer pegar o duzentão, não? Não, não, primeiro eu vou acertar primeiro. Então vai lá. Atenção. Rapaz, dessa vez você nem o uai, você falou. Você tá representando todo mundo ali agora. É a última esperança de sair o duzentão do Damião com você. Não, agora vai. Eu não vou deixar acumular pra próxima semana, não. Esse eu vou levar. Valendo o duzentão do Damião. Se ele acertar, vai dar cinquenta pra cada um. Atenção. E aí, como é que foi a experiência? Não, a experiência foi incrível. Muito bom participar. Pra gente é um prazer estar participando do programa que a gente assiste, né? Todos os sabem, pelo menos eu posso falar. Mas eu queria ter levado o duzentão, né? Mas, pelo jeito, parece que vai ficar pra próxima, né? Agora vai ser trezentos. Trezentos reais. Ah, e ajudamos o próximo. Aqui, você quer pegar um tiquinho do duzentão? Mas eu posso pegar e levar? Não, só pegar só pra você sentir o gostinho. Só sentir? É. Veja, é tanto tempo que eu não vejo um peixe que eu vou te falar. Quer pegar no duzentão? Não, não quer não. É, só mandar um recado pro Alvo Damião lá. Que o trabalho dele tá sendo bacana lá. Todo sábado eu assisto lá. Manda um abraço pra nós lá em Santa Luzia, viu? E, quem sabe, nós é uma oportunidade pro próximo. Quem sabe o próximo, semana que vem, eles ganham os trezentos reais aí. Quer pegar? Não, não. Deixa pro próximo. Ninguém quer pegar o duzentão do Damião? Só dizer que foi bacana demais. Gostei muito. Curti bastante. Como diz o Alvo Damião, né? Bacana demais. Mas vai sair sem duzentão. É, felizmente sim, né? Fica pra próxima. E aí? Deixei acumular, né? Pro próximo aí, receber um dinheiro a mais, né? A mais, é. É, que aí eles recebem um pouco melhor, né? Mas muito obrigado aí pela experiência aí. Abraço a todos. Semana que vem tá valendo trezentos reais. É o trezentão do Damião. Se inscreva aí, vai! E aí?